Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje estamos aqui com uma coisa muito esperada por mim Esse vídeo eu queria muito, muito fazer Que é, óbvio né, que eu queria fazer porque envolve doces e mais doces Que é, assim, eu tenho que adivinhar, eu vou colocar essa venda E eu vou ter que adivinhar qual doce que é o caro e qual doce que é barato Ou qual doce que é o original e qual doce que é o, assim, de marca alternativa, vamos dizer assim Porque aqui em Portugal tem, por exemplo assim, eu vou mostrar pra vocês depois O Gabi vai mostrando pra vocês conforme for o vídeo Que tem, sei lá, o chocolate da Kinder E tem um igual, só que da marca do supermercado Então eu vou ter que adivinhar qual que é o da Kinder mesmo E qual é o chocolate do supermercado Até porque eu quero ver os sabores, pra ver se realmente é bom O do supermercado, que é mais barato Então eu vou colocar no vídeo os preços pra vocês e tudo mais E aqui, pra vocês conseguirem identificar melhor Esse aqui vai ser, o rosa vai ser onde vai estar as coisas caras Né, e de marca verdadeira, digamos assim E esse aqui vai estar os de marca mais barata E marca que é do supermercado mesmo, tá bem? E é isso Eu espero que vocês gostem Porque eu tô louca pra começar esse vídeo Vambora, começar? Vou colocar minha venda Peraí que eu tô enxergando Eu vou ter que ficar assim, eu acho Agora que é minha maquiagem, caralho Não, é que aqui fica um buraco, ó Aqui embaixo fica um buraco, eu vou ter que ficar assim Porque se eu fizer assim, eu enxergo os quadros aqui, ó É, eu vou ter que ficar assim o tempo todo, gente Eu tinha que ver o... O coisa de natação mesmo Que daí fica mais melhor Assim eu não preciso respirar direito Então, o rosa vai ser o caro E o azul vai ser o barato Troca várias vezes, porque senão eu acho que... não sei Vai dar cabeça Tá Nossa, foi certeira Tá, vou pegar um pedacinho aqui É bom? Muito bom Eu acho que esse aqui é da Kinder Acertei? Não Não Já comecei errando já Porque esse aqui eu achei que tem mais gosto De chocolate Esse aqui Arrindo Hum Parece que é bom, né Hum Gostinho mais de chocolate no leite E esse aqui Sabe, não tinha muito gosto Comecei errando Next Eu vou ficar assim, mas eu vou ficar de olho fechado Tá, tem mais de olho fechado Já comecei errando Meio Dinh, 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 dinh Ai meu Deus Esse é o Twix Twix original da marca do supermercado Eu como comendo muito Twix na vida Acho que eu já sei Esse é o original Esse é do supermercado Acertou Dá pra ver bastante a diferença Elas são boas, claro Mas dá pra ver a diferença Tipo, eu comi muito Twix Vamos lá, next Melhor vídeo de todos Eu perdi um, ai tem um Agora são os M&M's Calma, calma Tô ansiosa Pronto Quatro de cada Posso? Sim Como é bom Eu tenho que comer mais um Pra ver a diferença Esse aqui é M&M's E esse aqui é do supermercado Errou Sério É que esse aqui tá com um gosto mais amargo Pode ter confundido que tenha De coisa, né Não é amendoim Esse aqui tá muito bom Então tá dois a um pros erros Bom, aqui tem um monte de coisa pra comer ainda Eu peguei eles pra ficar mais parecido Tá, e o que que é isso? Essa é a barrinha de chocolate Não é da Milka E a outra é do supermercado Eu sei porque Ah, essa daqui tem uma coisinha no meio É a Milka Esse aqui tava fácil É, tava fácil Mas deixa eu falar de chocolate Eu amo chocolate, então É a Milka é realmente muito boa Mas esse chocolate também é muito bom Tá bom Muito bom Agora vai ser o Os cookies Cookies Listo Calma que eu não botei Ah, tá Esse aqui eu achei um pouquinho mais crocante Mas esse é o da Milka e esse é o do continente Mas esse aqui eu senti que ele tá molezinho por dentro E esse aqui eu achei muito bom Esse do continente Não é molezinho assim, mas ele tá muito molinho pra mim O cookie é muito bom As bolachas Ai meu Deus As bolachas Uma da Oreo Essa eu acho que vai ser fácil É outra marca do continente Descobrecado Olha Sério, eu sou muito ruim nisso Olha Esse aqui é um pouco mais crocante O recheio é bem bom E essa daqui O recheio meio que desaparece Mas eu gostei muito dessa Olha O supermercado tá Né Mais barato E já ganha nisso E tipo As coisinhas são bem boas É a bala? Isso Ai Eu amo balas Eu achei que ia ser fácil de Oreo Eu acho que vai ser fácil de bala Né Mas Já começou meio ruim nesse negócio Uma da Fini E eu vou tentar Botar A mesma bala Com o mesmo gosto Pra ver se Sentiu uma diferença Então é o mesmo gosto Que eu peguei de uma E eu peguei da outra E essa é do supermercado O gosto é o mesmo Das balas É pra ser a mesma Ah, é de Coca-Cola Exatamente Tá difícil de botar mais ainda Essa daqui é a da Fini Essa daqui eu tô comente Acertei Porque essa aqui tá mais azeda Vou ver mais uma bala Vamos ver se eu acerto Quero ver melhor a textura Qual que é diferente Porque tinha uma bala Que eu comi De outro supermercado E ela era muito dura Assim, sabe A bala aí A da Fini É bem molinha E essa desse supermercado Pelo jeito É bem boa Não é dura Que nem essas outras Então lembrando O azul É da marca Que não é Tipo a marca conhecida Que é a marca do supermercado E o rosa É a marca Conhecida Mas as duas são boas Muito bom Cara, a da Fini tem Tipo um pouquinho mais de gosto Assim da fruta Mas fora isso Muito bom Então pessoal O que vocês acharam desse vídeo Avaliem o vídeo Avaliem o vídeo Coloquem aqui Os comentários de vocês O que vocês querem saber Um pouco mais também Sério Eu me surpreendi muito Eu achei que Sei lá As marcas originais Iam dar de 10 Nas marcas Branca Que a gente chama aqui Que são as marcas do supermercado Mas não As coisas do supermercado Super boas O gostinho bom A qualidade boa Então Olha Me surpreendi muito Muito bom mesmo E Eu Pelo jeito Quanto que foi Eu errei mais Ou acertei mais Acertou mais Acertei mais? Acho que eu sou Uma ou duas Eu não sei Vou botar aqui O score Que eu fiz Né Então Olha Não sei Eu vou Estou competindo Com o Felipe Neto Entendeu Para ver quem é Que ganha mais Nesse tipo de competição Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Que é muito importante Para o meu trabalho Se desenvolver E É isso Tá bem pessoal? Tá gravando vídeo aí Quando vem Não tá gravado Então é isso Tchau Ah Deem sugestões De coisas que vocês querem ver Porque eu quero fazer Batalhas Assim Então a gente faz batalhas De Assim Comidas Iguais Só que de marcas diferentes Então eu quero fazer Outros tipos de batalhas E eu espero A sugestão de vocês Aí O próximo é comigo O próximo é o quê? O próximo é comigo Tu faz o chocolate Se tu gosta Tu faz o salgadinho Ah É Que ele quer salgadinho Né Que ele gosta mais de salgado Então a gente vai ter que fazer Uma batalha de salgadinhos Então tá pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti